Gente, mas eu amo essa casa, né? Tantas histórias aqui. Você vê, né? Limpinha. Aqui tem isso não. Tem que respeitar. Ninguém bota o pezinho em cima das coisas. Ó. Limpinha tá, limpinha fica. Ó o chão. Tá chegando o povo ainda. Tão gostando, tão se divertindo. Entendeu? Pra quem tá chegando ela tá chegando muito seguidor novo. Tá gota que é ovo. Tá chegando muito seguidor novo agora. A barra é isso mesmo. É bagaceira, é loucura, é presepada, entendeu? Não tem negócio de politicamente correto aqui, não. Certo? Aí quando a gente vai gravar com o André, ele vem, a gente separa da cachorrada das meninas, das safadezes, entendeu? É tudo organizadozinho. Parece uma loucura, mas é uma loucura controlada. Viu? Quer dizer, nem todas tem doido que é doido e pronto, acabou. Mas a casa da barra é isso. Então não tem que ter nada certinho aqui. É que é loucura, é pra você se distrair e tipo assim, sair um pouco dessa atmosfera de briga, de política, de coisa. Então essa semana que você embarque num mundo paralelo. Certo? Deixa de crítica, deixa de zoada. Se não gostou, não comenta, certo? Só ri do que gosta. Vamos fazer isso. É um respiro pra vocês. Me ajudem. Viu? Eita, pô, eita. Quer de novo, hein? Quer mais? Deixa um pouquinho, ó. Não cai não, pô. Não me... Não, assim não. Agora é a mão pra... Ei, pega... Pega água aí, pega água aí. Vem, pega aí. Vem, com isso aí. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Agora sabe o que eu acho bonito de vocês? É amor pra 100 anos, né? Porque faz tempo que vocês não se verem, né? É, faz tempo. Não faz tempo que vocês não se verem. Mas se fala, se liga tudo. Todo dia. É mesmo? Todo dia ele liga pra mim. Quer mais? É na mão. Na mão. É ligando. Ei, e a sua mãe é Vanessa? É. Já comeu? Menina, como é que ficou isso dentro de casa, hein, menina? E Vanessa, mãe? Como é? Como é que você aguenta dentro de casa, hein? Aposto, né? Fazer o cheiro. É mesmo? Jogar no lixo, ela não vai ficar vindo pra cá, samba de lixo, né? Mas já pensou, não foi? Já pensou um pouco. Não vai desistir. A coisa não sai do carro. Ela chorou ainda agora ali. Se pensou, vem até aqui, eu volto. Por quê, hein? Porque do nada eu me estresse, eu volto pra chorar do nada. Ela chora do nada, é Vanessa, mãe? É mesmo? É. Tá indo pra escola, é essa? Não, não. Não vai, né? Eu parei, foi no sétimo de estudar, eu tenho cabeça manhão. Você tem cabeça pra sem vergonha, pra tá ouvindo coisa de, né? De música de safadeza. Eu ouvi todo dia. É só que eu ouvi essas músicas de puia. É o tempo todo. Eu ouvi fora da escola de quebento. Nenhum professor não me aguentava, nem professor não me aguentava. Nem professora vindo da sala não, porque se eu já bato com tudo. É mesmo? Muito bem. A futura do país. É o quê? Música de puia. Eu sinto, eu bato, não sei o quê, naquilo e eu... Eu quico, né? É, que a história dela é que caca. É. Estudar, quer bom, mas bonita, não quer. E falando de macho. Eu tiro ela, quando ela liga a televisão, eu desligo. É. Que ela só bota aquele negócio feio. E aí? Tô só observando, mas na minha mãe ela vai se ajeitar. Essa semana ela vai se ajeitar. Aí a Arletão ainda, ela bichinha bonita da gota, ela pode ir. Ela tá aí? Ei, por que... E Vanessa, você tá com quantos anos, hein? Vanessa, mãe? 23. Tá com 23 anos. Fazer 24. Trabalhar também não quer? Não. Não quer? Nada, não lavar prato. Tudo nas suas costas, hein? Tudo nas minhas costas. É mesmo? Ainda mais é brava, qualquer coisa fica estressa. Eu não sei fazer nada dentro de casa, não. Olha. Ando um dia todinho na rua. Aí não lava um prato? Não. Lava mesmo, não. É mesmo? Só pra banda lá de capela. Então tá com medo, bota um prato dela. É, não. Ah, pois é? Ah, ia. Tô foda, tá na minha boca, ela. É, não. É a idade de munhecada. Denguinho, só como se eu botar. É sua filha única, é? É, é de criação. Ah, você... É de criação. Igualmente. É igual... Ah, você é a tia dela. É, sou tia. Aí ficou pra... Foi mesmo. A minha mãe bebia cachaça e jogou em cima da cama dela. Quer não, pensa perto de cria, joga no lixo e faz com... Aí você ficou... Fiquei. A minha mãe também é de criação. É, Carlinhos. Eu tô criando ela. Eu sofro muito, viu? Porque ela é minha criada, mas fazer o quê, né? É. Aí você tem outros filhos? Tenho. Ah, você tem os seus filhos? Aí mora tudo na mesma casa? Não. Eu moro só com ela e um filho meu que tá em Goiás. Sim. Pegou agora. Eita, cara. E os outros moram aí na Chão do Pilar. Mas é sua parceira também, né? É sua parceira, né? É. Você sai pras festas, pra tudo? Não, eu não. Ela não sabe o que eu não deixo. Vai pra igreja. Igreja quer banda ou não vai? Ela não quer igreja. Ela quer dançar, aquele negócio. É mesmo. Olha, agora canta uma música aí que você saiba. Vem, pai, eu vou sentar na tua peça. Ah! Eu brigo com a gente toda. Eu brigo com a gente toda. Eu brigo com a gente toda na televisão. Eu brigo, mas... Uma pergunta que não quer calar. A senhora toma uma cachaçinha. Eu me livre de ajo. É mesmo. Nem fumo, nem bebo. Nem fumo, nem bebo. Mas vamos tomar aqui hoje, mais tarde, na festa que vai ter. Tem Raquel. É mesmo. É da igreja, é? Não, não. Eu sou catorca, mas... Mas não coisa nada, não. Não. Nem um gorãozinho. Não. Mas aqui as coisas mudam, viu? Aqui a cabeça vira. No vulco do tumulto... Ela também que tá de chapa. Agora tá sem dente. Olha aí, mas... Ai, amor, obrigada. Porque a minha chapa tá drogada de... Tem nada, não. Aqui a gente recebe todo mundo... Sem dente é o mínimo aqui. Tá drogada demais. Eu não vou... Deixa, deixa. Tá tudo bem. Tá pra cair a minha boca bocada. Não, tá tudo bem. Aqui é o que... Como é que você aceita tanta gente desequilibrada, desorganizada da sua casa? Mas sabe o que é... Gente, que bagunça tudo. É que nem coisa de prefeitura. Mas sabe o que é... Que chega a tirar onda. Sabe o que é, Bianca Nicola? Eu acho que é a minha missão. É sua missão. Você acredita? É ajudar quem não presta. Ainda tem gente suja que fala mal de você. Você dá comida, dá estátua, dá visibilidade. O povo da meta o pau em Carlinhos. Não mete não, Paulo. E se brincar ainda não rouba, viu? Novamente, né? Não, mulher, diga isso não, pelo amor de Deus. É, meu Deus, o cavilha que te matou. Foi quem? A língua. Eu preciso pra lá. Carlinhos, além de você fazer tudo isso na vida das pessoas, indesejo as pessoas que agem de má fé, né? Assim, né? Mas amiga, não é só na minha vida, não. Isso aí é na vida de todo mundo. É, de todo mundo, né? Entendeu? Você ainda fica também levando isso da hora... Ah, não vai ajudar porque tu não presta. Para de desistir. Não vai dar visibilidade, né? Para de desistir, entendeu? Mas ao mesmo tempo, vocês não trazem a luz de vocês aqui pra me filmar também? É, animado, né? É uma troca, só que é uma troca consciente. Ninguém usa ninguém. De um lado, vocês trazem o que eu preciso aqui pra filmar pro povo e eu boto a visibilidade. Animar, pra esquecer mais do... Os problemas, né? Mas você já chegou pesado? Você chegou... Não, quem chegou pesado desse jeito? Eu chego super... Esse silicone do lado de cá, que tá quase pendendo. Vai sentar ali pra comer, vai, meu amor. Eu vou comer seco, sem café. Não come sem café nem em casa, né? Não, você tem que falar direito com ele. Que café tem ali? Você tá pensando em fregar da onde? Eu falei com você? Eu falei que tava em uma água. Não, eu tô conversando com você, não. Eu tô completamente em sol. Eu tô assim, com uma pessoa de dessa tua casa. Te tratando mal desse jeito. Ah, o rosto dela. Eu não sabia que voltou a nova... A nova onda do bicho gogonha no Brasil, não, moleque. Eu não sabia que o homem quer ser mulher a puxa. Não, mulher não. Você me respeita, que eu sou moleque. Que eu tenho documento de mulher. Eu vou na delegacia. Eu vou na delegacia. Um homem formado, não. Um homem formado, quem é? É o seu pai. Você bota de licor no nosso peito, bota de licor no rabo, né? Pra dizer que é mulher. Não, eu sou mulher, minha filha. Toca aqui pra ver se você não se senta mulher. Toca aqui. Eu me defendo. Por que eu me defendo? Você me defendo uma coisa ruim. Gente, que baixaria. Pega aí, hein? Como é? Bianca, a partir de hoje, você vai ser a tutora de Vanessa aqui dentro da casa. Ela é responsabilidade sua. Eu quero botar água aqui pra botar o café e o bico e o açúcar. Quando der um café sem água, não, quente, não. Ela quer botar água quente na xícara. Eu não tô sem entender nada. Eu tô um pouco louca nesse ouvido. Acosta sua chapa. É, aqui não é a fazenda, não, ei. Ei, aqui não é a fazenda. Ei, mas aqui, ei. Bianca Nicole aqui não é a fazenda, Bianca Nicole, hein. Sim, tá aí. Ah, poxa.